Rádio e TVNK está aqui no Hotel Cabola, em São Paulo, na presença do Bruno Omori, aos conhecidos do nosso amigo, que é o presidente do IDT-SEMA, Instituto de Desenvolvimento do Turismo, Cultura, Esportes e Meio Ambiente. Tudo bem, Bruno Sá? Tudo bom, Paulo. Prazer em mim. Prazer é tudo meu. Bruno, vamos falar um pouquinho da sua área, que é o turismo, né? É, depois dessa pandemia, que realmente foi muito severa, como é que está se recuperando o turismo aqui em São Paulo? Olha, o turismo em geral, de negócios, ele começa agora gradativamente a se recuperar. Sim. Tivemos um ano de 2021 em recuperação, mas ainda 30%, 40% menor do que era antes da pandemia. Sim. Já o turismo de lazer, esse não. Esse nós já tivemos, por exemplo, no final do ano passado, índices em todos os destinos de turismo de 5% a 15% maior de ocupação e de até faturamento e rentabilidade do que era antes da pandemia. Ou seja, o turismo de lazer virou a bola da vez, está se recuperando rapidamente, todos os destinos de turismo de lazer estão com índices de ocupação similares ou maiores antes da pandemia. E São Paulo continua sendo um turismo mais interno ou também externo? Como é que está essa divisão? O estado de São Paulo continua sendo o maior emissor e o maior executor de turismo do Brasil. Cidades onde temos turismo de negócios, principalmente como São Paulo, Campinas, Ciberão Preto, Aralacuara, ainda sofrem, tem 30%, 40% menor de ocupação de faturamento. Agora, cidades de lazer como o Adjá, como a de Baia, como a Cumprida e a Bela, é a sugestão de franco recuperação. Muito bem. Agora, Bruno, nós vamos mudar um pouco o enfoque e falar sobre abertura para jogos. Nós sabemos que o projeto para essa abertura já foi aprovado pela Câmara Federal. Agora, quais são os próximos passos para a implementação dos jogos e quais serão os critérios e os locais onde podem ser instalados? Paulo, primeiro nós temos o seguinte, foi aprovado na Câmara, já está na Casa Revisora que é o Senado. O Senado pode propor alguma emenda. Se ele propor alguma emenda, vota para o Congresso, mas não precisa votar, é só aprovar a emenda. Aprovado no Senado, ele vai para a sanção presidencial, que já é certo que vai ter um veto, só que já tem autorização e também o poder do Congresso Nacional derrubar o veto, como aconteceu na Pérsia dos eventos semana passada. Então, nós temos dali uma ideia que agora, de agora até junho, todo esse processo se complete. E a partir de julho e agosto a gente já vai ter a legalização dos jogos e cassinos do Brasil. Muito bem. Agora, Bruno, explica para a gente que tipo de jogos serão legalizados agora, conforme o projeto. A lei ainda ficou muito abrangente. Isso gera uma possibilidade de entrar de 70 bilhões, bilhões de dólares de investimentos dentro da macroeconomia brasileira. Isso significa colocar dinheiro em todos os setores do Brasil, não só jogos. Ele começa primeiro com a parte de imobiliária, onde eu vou fazer, depois vai para a construção, engenharia, arquitetura, decoração, mobiliário, qualificar mão de obra, depois mão de obra, aí entra na operação hoteleira, turística, restaurantes e todos os outros emergentes. Por isso que pode gerar mais de 10 milhões de empregos e é uma expectativa de mais de 20 bilhões só de arrecadação. E que tipo de jogos? Jogos. Nós vamos poder ter o cassino integral do resort, que é o modelo de Las Vegas, Singapura e Macau, nós vamos poder ter o cassino turístico, que é o modelo da América do Sul, Europa e até partes dos Estados Unidos. Nós vamos poder ter os jogos eletrônicos, que vão estar totalmente funcionando. Nós vamos poder ter os bimbos, o retorno dos bimbos, que não vai deixar de ser um meio cassino, porque pode ter 400 máquinas. Nós vamos poder também ter o jogo do bicho. Ou seja, uma prangência para todas as localidades, desde uma grande cidade como São Paulo, até um pequeno destino turístico, como Ia Comprida, por exemplo. Agora, quais serão os critérios, Bruno Sá, para a localização dessas cidades? Como é? Concorrência? É fluxo? Como é que será essa? Existe um modelo de outorga para cada um desses cinco tipos que nós falamos. Então, o cassino integrado ressorte, algo ali só da outorga de mais de 100 milhões de reais, ele tem que ser uma cidade muito grande, com muitos recursos para ter um retorno, porque o investimento vai ser de bilhões de dólares. Depois, o cassino turístico, ele tem que respeitar 100 quilômetros, pelo menos, o cassino integrado ressorte, em termos de geografia, mas ele pode ser em qualquer cidade turística do Brasil. O bingo, ele pode ser em qualquer cidade do Brasil, tendo ou não a questão turística. E já os onlines, o jogo do bicho, também tem uma abrangência bem ou não para o Brasil inteiro. Muito bem, espero que você tenha todo sucesso, né? Esperamos aqui essa implementação desse seu projeto. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo Paulo. Congratulo mais uma vez a Rádio TV e o que foi um prazer conversar com vocês. E traremos novidades de grande importância aí com investimentos e com potenciais para a gente fazer essa união no mercado do Nikkei do Brasil.